Olha que criação maravilhosa, e eu fico muito feliz porque o nosso sertão aqui de Sobral está transformado. Babuja já saiu, já tem inclusive pastagem para esses animais aqui, olha aí. Ovelhas. O macho da ovelha é o carneiro e o macho da cabra é o bode. Mas aqui nós estamos vendo só uma criaçãozinha de ovelhas, é um animalzinho manso, muita pastagem já, olha aí. E é uma riqueza, a gente está contemplando tudo isso. Olha aí, bem de pertinho aqui para ver como é um animalzinho manso, olha, e muito abençoado. É isso, só para mostrar para os senhores a criação como já está aproveitando ao máximo a forragem que já está aparecendo, surgindo nas estradas e aqui no sertão de Sobral. Então, vamos lá.